Chamam-se Kaelam e são uma das bandas de pop rock da nova geração portuguesa e acabaram de lançar um videoclip que tem muito que se lhe diga, com vídeos dos fãs, não é? Verdade, quisemos fazer um vídeo um bocadinho diferente, então lançámos este desafio, lembrámos, assim como uma ideia assim um bocado louca, e lançámos este desafio ao pessoal para nos mandar os vídeos daquilo que eles costumam fazer diariamente, que é andar com o telemóvel atrás e fazer os vídeos nas redes sociais e para nos enviarem os vídeos, com o que quisessem, com qualquer parte da música, demos total liberdade, para depois compilarmos e fazer um videoclip, e pronto, foi este o resultado. Este o resultado que já está a ser um grande sucesso. Quantos vídeos é que vocês receberam? Pois, nós não estávamos à espera de receber tantas participações, não é? Houve vídeos que não conseguimos aproveitar, não é? Porque eram tantos, mas foi fixe, a malta participou e é o que interessa, quer dizer que estão sempre dispostas a apagar novos projetos. E houve assim algum vídeo assim mais estranho, de algum fã que vocês tenham recebido, isto aqui, ou que as pessoas não sabem, querem saber lá em casa? Houve alguns pornográficos, sim. Não, estou a brincar. Nós tentámos pegar no melhor de cada, aliás, houve malta que enviou mais do que um vídeo, e nós recebemos tantos, e ficámos super contentes por ver que o pessoal ladriu, recebemos tantos que, ok, esta pessoa tem vídeos muito fixe, mas só podemos meter um bocadinho deste vídeo em particular, porque senão não conseguimos meter, nós tentámos de facto meter toda a gente, e mesmo assim não conseguimos, mas ficámos super contentes por saber que o pessoal quis entrar neste nosso projeto, que agora é deles também. Vocês não têm parado, têm estado de norte a sul do país, e também já estiveram em Espanha? Já, já estivermos em Espanha, agora estamos mais concentrados em fazer novos temas, daí este tema agora, agora estamos em estúdio, já estamos a marcar datas para o ano que vem, para continuar a bombar. Datas de um próximo disco? Não, datas para concertos. Os novos temas estamos a fazer, não sabemos ainda ao certo como é que vamos lançar, se vamos fazer música à música, se vamos lançar um álbum, mas pronto, para já estamos em estúdio e estamos a compor. Neste álbum, o Enigma, vocês têm músicas em português e em inglês, mas onde é que vocês se sentem mais à vontade? Antes de lançarmos, de facto, agora este Falta a Minha Força, que é o novo single, e não pertence ao álbum, vem o Enigma, como disseste, que lançámos em 2016, se não estou em erro. É verdade, 2016 que eu estive a pesquisar. Exatamente, 2016. O Enigma foi um marco importante para a nossa carreira como banda, porquê? Porque até lá, nós só compunhamos e escrevíamos em inglês. Foi no Enigma que decidimos começar a experimentar e a arriscar no português. Correu bem, com o nosso single na altura, o jogo, tanto que gostámos, o feedback foi positivo e agora saiu o Falta a Minha Força em português. Mas vamos manter as duas línguas, agora se calhar um bocadinho mais dentro do português. Agora, porque já sabem que correu bem. E olha, vocês já pisaram, provavelmente, um dos palcos principais em Portugal. O que é que vocês querem agora atingir? Acima de tudo, acho que queremos atingir os fãs, as pessoas. Queremos chegar às pessoas, queremos dar-nos a conhecer e que quanto mais pessoas nos conheçam, melhor. Acima de tudo, é isso que nós queremos, é divulgar o nosso trabalho.